A Câmara dos Deputados aprovou em primeiro turno o texto-base da PEC da Transição. Vamos conversar ao vivo com o repórter Glauco de Queiroz, que tem os detalhes pra gente. Bom dia, Glauco. Olá, Mara. Bom dia pra você, bom dia a todos. É isso mesmo, o texto-base passou por 331 votos a 168, 23 a mais do que o mínimo necessário para a aprovação. Os deputados reduziram de dois para um o período de permissão para o Executivo ultrapassar o teto de gastos para o custeio do Bolsa Família, ou seja, a medida terá validade apenas para 2023. Outra alteração foi feita para realocar as emendas do relator, que foram consideradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Parte desses recursos vai para as emendas individuais e outra parte retorna para o governo. O relator ainda poderá apresentar até R$ 9,85 bilhões em emendas para políticas públicas e cerca de R$ 21 bilhões serão indicados diretamente pelos parlamentares. Mas a votação da PEC em primeiro turno ainda não terminou. Faltam os deputados votar os destaques, o que deve acontecer nesta manhã. Houve também acordo de líderes para votar o segundo turno também hoje nesta quarta-feira. Mas se os deputados aprovarem alguma mudança no texto, ele retorna para o Senado, onde começa tudo de novo. O Congresso corre contra o tempo para votar essa matéria antes do recesso parlamentar, que começa já na sexta-feira. E, Mara, para se chegar a essa votação na Câmara, foi preciso muita articulação entre os deputados da base aliada do governo eleito e os líderes da Câmara. Vamos ver na reportagem como foi. O dia foi de articulação em torno da votação da proposta de emenda à Constituição, que retira do teto de gastos do governo federal o programa de transferência de renda. O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e líderes de partidos. O texto vai ser fruto de muita conversa. O importante pode ser que seja de um ano, mas tem que dar governabilidade. Para aprovar a PEC da transição, são necessários 308 votos, ou seja, 3 quintos dos 513 deputados, em dois turnos de votação. O texto, aprovado há duas semanas pelos senadores, prevê que os recursos do futuro Bolsa Família fiquem fora do teto de gastos por dois anos, abrindo R$ 145 bilhões no orçamento público para o pagamento dos R$ 600, mais R$ 150 por criança até seis anos de idade. O texto também abre a possibilidade de um adicional de até R$ 23 bilhões para investimentos públicos, caso haja excesso de arrecadação. O objetivo é esse, chegar ao impedimento, aprovar a PEC, e inaugurar um novo momento de diálogo público, republicano, transparente, com a Câmara e com o Senado. O futuro ministro da Casa Civil afirmou ainda que continua trabalhando na estruturação do primeiro escalão do novo governo. Está tudo organizado, o organograma está pronto, nós vamos divulgar essa semana, de todos os ministérios. No Centro Cultural Banco do Brasil, o Conselho Político de Transição teve a última reunião antes da posse presidencial. Na pauta, a finalização dos trabalhos dos grupos técnicos, que produziram um diagnóstico do atual governo e material de apoio para embasar a próxima gestão. O vice-presidente eleito e coordenador da transição, Geraldo Alckmin, deve entregar o relatório final dos GTs ao presidente eleito Lula ainda esta semana. E em uma rede social, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva afirmou ter conversado nesta terça-feira com Vladimir Putin. O presidente russo cumprimentou Lula pela vitória nas urnas, desejou um bom governo e o fortalecimento da relação entre Brasil e Rússia.